E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Fernando Brasileiro e este é o RetroGames BR 3.0. Hoje o videozinho é pra fazer um convite pessoal. Temos um grupo que vários youtubers, nossos parceiros, utilizam, que é o Nação Youtubers. Vocês estão convidados, o link tá aqui na descrição do vídeo. Passem lá, se inscrevam, peçam pra participar como membros aqui no Facebook. Postem seus vídeos, interajam entre os outros vídeos, mandem no chat. Então assim ó, vamos crescer juntos pessoal. A ideia do Nação Youtubers é dar uma força sempre pros canais parceiros. Pode ver que o pessoal aqui ó, no momento que eu tô gravando aqui o pessoal já tá conferindo ó. Falou, pra você, fui, vou passar agora lá, beleza. Então assim ó, pessoal, é participativo. Tem aqui o Leandro Teles que tá participando. Tem o André Luiz também tá aqui, tá um dos moderadores. Tá botando meme, tá botando brincadeira, tá postando os vídeos. O Alvin, Alvin ZTV, Alvin YT, participa bastante postando vídeo. Tem o Fernando Araújo aqui ó, vários botando aqui ó, é importante participar. O Luiz Slade, tem o Renato Rodrigues, o pessoal do Mugen Fighters. Tem o Serles, tem o F Música Oficial. Aqui ó, o Letícia César, é o Serles. Então assim ó, vamos se inscrever, vamos dar aquela força. Participe lá, interajam, seja ativo. Vale a pena pra você e vale a pena pra todo mundo, os pequenos crescendo juntos. Fica aí o convite e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho